O Didi Santos Mac tá soltando o pancadão O que é que é sensação? Vou te chamar gostosinho Tá soltando o pancadão Pica de 4 tremei no bumbum, caralho vem no macete No meu caçete Novinha da Disneylândia, novinha de paraíso Novinha da Disneylândia, novinha de paraíso Ferrou-se a buceta na ponta da minha bloca Ferrou-se a xereca na ponta da minha bloca O Didi Santos Mac tá soltando o pancadão O que é que é sensação? Vou te chamar gostosinho Tá soltando o pancadão Fica de 4 tremei no bumbum, caralho vem no macete Novinha da Disneylândia, novinha de paraíso Novinha da Disneylândia, novinha de paraíso Ferrou-se a buceta na ponta da minha bloca Novinha da Disneylândia, novinha de paraíso Ferrou-se a xereca na ponta da minha bloca Novinha da Disneylândia, novinha de paraíso Novinha da Disneylândia, novinha de paraíso Ferrou-se a xereca na ponta da minha bloca